Independência Já podeis, meu rico filho, ver contente a mãe gentil. Já estamos no oceano, a caminho do Brasil. Já estamos no oceano, já estamos no oceano, a caminho do Brasil. Pobre pátria portuguesa, que a França já invadiu. Portugal está fudido, vou fugir para o Brasil. Portugal está fudido, vou fugir para o Brasil. Napoleão ficou bem longe, o deixei a ver navios. Não vem cá nos perseguindo, até a puta que eu perio. Pobre pátria portuguesa, que a França já invadiu. Portugal está fudido, vou fugir, vou fugir para o Brasil. Portugal está fudido, vou fugir para o Brasil. Obrigado à marinha inglesa, que de muito nos serviu. Pobre pátria portuguesa, que a França já invadiu. Pobre pátria portuguesa, que a França já invadiu. Pobre pátria portuguesa, que a França já invadiu. Pobre pátria portuguesa, que a França já invadiu.